Eu quero estar na tua graça, quero ter no coração a tua paz que faz minha alma transbordar de emoção Habita em meu ser Eu quero ter poção dobrada, quero muito mais de ti Viver uma vida separada, tua vontade faz Habita em meu ser Aleluia, glória a Deus, amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, já começamos pedindo a você para se inscrever no canal Dá o seu like, compartilhar esta oração e esta mensagem de Deus para o seu coração Pai de Senhor, minha neguinha A Pai de Senhor, meu amor, a Pai de Senhor, bom dia povo de Deus Que esse dia seja tão somente, tão somente na direção daquele que nos conhece, aquele que nos criou Que ele venha fazer conforme a vontade dele nas nossas vidas e que beijam, sejam derramadas na tua casa, na tua família Aonde você passar, o Espírito Santo seja com cada um de nós Em nome de Jesus, bom dia meu amor Bom dia, amados de Deus, hoje nós vamos falar sobre oração A oração que gera intimidade com Deus, a oração, nós estamos vivendo uma época que precisa muito de oração, né? Nunca teve É, uma época de muita oração O mundo está passando por uma turbulência muito grande, né? Em todas as áreas E quando isso acontece, é necessário que a gente fale mais com Deus, tenha mais intimidade com Deus Exatamente para superar essas coisas deste mundo moderno, né? A oração, ela é uma das principais formas da gente desenvolver laços de intimidade com Deus A oração torna o crente mais próximo de Deus É o momento em que você está pedindo a Deus uma reunião particular, né? Veja aqui o que está dizendo o salmista no Salmo 4, no versículo 3 Saiba que o Senhor escolheu o piedoso O Senhor virá quando eu o invocar A palavra está dizendo que aquele que é piedoso, que tem piedade, que sente dó Que ajuda os necessitados, que faz do seu coração, um coração para abrigar as pessoas Deus ouvirá ele quando ele o invocar Veja o salmista no Salmo 65, no versículo 2, o que é que diz? Aleluia! Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens Aleluia! Senhor, tu que ouves a oração, ao Senhor virá todos os homens Veja o salmista no Salmo 66, versículo 18 Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria Aleluia! Aleluia! Veja aqui que a palavra de Deus está dizendo que se nós guardássemos o pecado no coração Quando fala no coração, amor, é amar o pecado Deus não ouviria a nossa oração O Isaías 59 diz A mão do Senhor não está encolhida nem o seu ouvido agravado Para que nos possa ouvir e nos socorrer Aleluia! Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus Agora veja a importância da oração quando Paulo escreveu aos filipenses No capítulo 4, no versículo 6 Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica E com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus Você vê que ele diz que pela oração e súplicas Aleluia! Súplicas é quando você está em oração pedindo Reivindicando de Deus, clamando Aleluia! Veja o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros E ore uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Você está vendo o quanto a oração é forte Que Jesus disse assim Tem castas de demônios que só saem no poder do jejum e da oração É verdade Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24 Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam e assim sucederá Você veja que Deus está dizendo tudo o que vocês pedirem em oração Olha como a oração é forte, irmãos O hábito de orar e falar com Deus E às vezes as pessoas imaginam assim A oração é só quando eu estou de joelho É só quando eu estou... Não, você ora em qualquer lugar Em todo momento Aonde você estiver, você pode orar Não existe horário determinado Ocasião determinada para você falar com Deus Você pode falar com Deus qualquer hora Andando, caminhando Onde você estiver Da maneira que você estiver Você pode falar com Deus Aleluia Salmos 37, versículo 7 Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com os sucessos dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Nesse salmo, o salmista usado pelo Espírito Santo está dizendo assim Espere em Deus com paciência E não se aborreça com o sucesso dos outros Está chamando a atenção Quando nós pedimos algo a Deus E às vezes está demorando um pouquinho Deus está nos preparando Para receber aquela bênção De repente você começa a ver pessoas Que são ímpias Que não tem intimidade com Deus Como você tem Realizando as coisas que você gostaria de realizar Não é verdade? Aí Deus está dizendo Não pense no sucesso dos outros Nem naqueles que maquinam o mal Você está esperando em Deus Eles realizam, mas realizam sem Deus E tudo aquilo que é realizado sem Deus É frágil, se acaba logo É diferente de quem recebe com Deus Isaías 65, versículo 4 Antes de clamarem, eu responderei Ainda não estarão falando E eu já ouvirei Aleluia, glória a Deus Aleluia Muito bem, amados Vamos ver aqui Aqui Deus está dizendo Que não existe oração Que Deus não escute Só que não é feita É, só que não é feita Mateus, capítulo 6, versículo 7 e 8 E quando orarem Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe Do que vocês precisam Antes mesmo que pedirem É As orações repetidas Que aqui está falando Porque a oração é um diálogo com Deus Você está falando com Deus Então, claro que Deus Ele não quer que você diga a mesma coisa Como fosse automático Você sabe disso Quando a gente, às vezes, está orando Fecha os olhos e fica dizendo aquelas coisas Sem uma convicção Sem se entregar a Deus A oração é para ser feita Não entrega a Deus Abrir o seu coração e dizer Deus, eu estou aqui na tua presença, Pai Mas com aquela convicção De que Ele está te ouvindo E por isso que você tem que ter reverência Aquele momento Daquela audiência com Deus Daquele diálogo bilateral Você e Deus Então, não é uma coisa repetida Eu vou repetir a mesma coisa todo dia Se torna uma coisa muito Como se fosse uma coisa mecânica É isso que Deus está dizendo Que a gente ore Mas ore com convicção Ore com entrega Mateus, capítulo 7, versículo 11 Se vocês, apesar de serem maus Saibam dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Está vendo? Deus está dizendo assim Você, que é uma pessoa que tem pecados Quando os seus filhos pedem Você dá Imagine Deus Que é muito mais amoroso Do que cada um de nós Veja Mateus 7, versículo 7 e 8 Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Glória Pois todo o que pede recebe E o que busca encontra E aquele que bate a porta será aberta Olha só Deus dizendo Você Aleluia Não vai pedir em vão A palavra está dizendo Que todos que pedem recebem Veja aqui Mateus 21, 22 E tudo o que pedires em oração E se crerem vocês receberão Aleluia A gente não pode parar de orar De ter esse diálogo com Deus Veja o que está escrito aqui Em 1 Tessalonicense 5, 17 Ore continuamente Outra versão Ore incessantemente Incessantemente É Aleluia Exatamente Veja que Jesus Cristo ensinou A oração do Pai Nosso Em Mateus 6, 9 a 13 Ele ensinou a oração do Pai Nosso Para que a nossa oração Seja dirigida ao nosso Pai Celestial Aleluia Olha aqui Provérbios 28, 9 Se alguém se recusa a ouvir a lei Até suas orações serão detestáveis Se alguém se recusa a ouvir os preceitos de Deus A palavra de Deus As suas orações serão detestáveis perante Deus Não é verdade? João 14, versículos 13, 14 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Olha que lindo Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Você veja que aqui Deus repete Aleluia Jesus repete duas vezes O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Aleluia Para que meu Pai seja glorificado E Jesus disse Tudo o que pedirem em meu nome Eu farei Aleluia É forte isso né irmãos É algo maravilhoso né Por isso que quando a gente está orando A gente tem que dizer em nome de Jesus Em teu nome Em teu nome Jesus Romanos 8, 26 e 27 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Aleluia E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Aleluia Às vezes você está sem força para orar A gente quando fica assim numa situação complicada Às vezes a gente perde a força para orar E vai orar Quantas vezes você não buscou a Deus E disse Deus o que é que eu vou dizer Eu estou sem nem palavras para orar Nesse momento é que o Espírito Santo intercede Com gemidos inexprimíveis Levando a nossa oração a Deus Segunda Coríntios 12, 8 e 9 Três vezes roguei ao Senhor Que o tirasse de mim Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriei Ainda mais alegremente em minha fraqueza Para que o poder de Cristo repouse em mim Aleluia Para que eu não me soberbecesse Foi permitido um espinho na carne A saber O mensageiro de Satanás Amis Buffetiai Três vezes pedia ao Senhor Para tirar ele de mim E o Senhor disse Não A minha graça te basta É aquele momento que Deus Não concede o que a gente está pedindo Que Ele está trabalhando na nossa vida Um momento de preparação É por isso que eu digo Deus não é que Ele demora É que Ele prepara O nosso coração Para receber a bênção Para que? Para que a gente não use aquela bênção Para pisar em ninguém Para fira em ninguém Para fazer mal a ninguém Efésios 3, 20 Como eu amo essa parte? Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais Do que tudo o que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Aleluia Deus faz sempre mais Do que o que a gente Pensa ou imagina É verdade Eu cito muito isso aí Nas pregações Efésios 6, 18 Ore no Espírito Em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem na oração Por todos os santos Você vê que Ele fala Ore no Espírito Você às vezes está trabalhando Está aqui fazendo as coisas As suas mãos estão ocupadas Mas a sua mente está em Deus Você está concentrada em Deus Você está levando A sua oração em Deus Por isso que eu digo Que a gente deve orar Em qualquer ocasião Olha que coisa linda Filipenses 4, 19 O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza Em Cristo Jesus Receba essa palavra Deus suprirá as suas necessidades Estava até conversando Com a minha esposa Dizendo negra Eu vi uma imagem Fiquei tão triste Uma imagem do Rio Grande do Sul Eu vi famílias morando Na beira No acostamento da BR Debaixo daquelas lonas pretas E eu pensei Pai, tem dó desse povo Quantas pessoas estão ali Que perderam tudo Tinham suas casas Seus corrais Seus animais Seus carros Seu aconchego E de repente estão na beira da estrada Meu Deus Só Deus Na sua infinita bondade Para socorrer Primeiro Timóteo 2,8 Quero, pois, que os homens Orem em todo lugar Levantando mães santas Sem ira e sem discussões Quero que vocês, homens Orem em todo lugar Busque a Deus Toda hora É isso que a palavra está dizendo Hebreus capítulo 4, versículo 16 Assim aproximamos do trono da graça Com toda a confiança Afim de recebermos misericórdia E encontrarmos graças Que nos ajudem No momento da necessidade É Encontramos a graça de Deus A misericórdia de Deus Aleluia Veja o que Tiago Escreveu No capítulo 1 Nos versículos de 5 a 8 Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá Livremente De boa vontade E lhe será concedida Peça, porém, com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa Que receberá coisa alguma do Senhor Pois tem mente dividida E é instável em tudo que faz A palavra está dizendo Que a gente peça a Deus Que Deus dá livremente Abençoando a todos Mas não peça com a mente dividida O que é eu pedir com a mente dividida? É quando eu peço uma coisa a Deus Crendo e não crendo Ah, será que Deus vai me dar? Eu orei, mas Será que Deus vai me conceder? Será? Aleluia É Olha aqui, Lucas 11, 9 Por isso digo Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta Será aberta A palavra de Deus é Bata e a porta Será aberta Jesus está dizendo Ninguém pede Para não receber Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 7 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E serão concedidos Você está vendo que a afirmação de Deus É vocês pedem o que quiserem E eu darei Aleluia É verdade Tudo o que pedirem em meu nome Eu darei A palavra de Deus é sempre assim Tudo o que vocês pedirem Eu darei Farei aquilo que vocês desejam Farei aquilo que vocês pedem Ou seja Eu abençoarei Eu responderei Aquele que me busca É isso que Deus está dizendo aí É verdade Né Agora nós vamos orar E nessa oração Nós vamos clamar a Deus E neste clamor Nós vamos dizer Pai Santo Deus amado Sim meu Deus Sabe Pai Que bom que nós temos o Senhor Deus Como nosso Pai Que temos o Teu Santo Espírito Dentro de nós Aleluia Deus Como seria difícil Caminhar neste mundo Tão tumultuado Tão turbulento Sem a Tua presença Sem a Tua direção Sem o Teu olhar Misericordioso É Pai É Deus Seria muito difícil Aleluia Por isso Pai Que nesta oração Nós estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Deus É teu nome Senhor Que o Senhor visite Pai Com o Teu Santo Espírito Todos os corações aflitos Todos os corações Que estão buscando Pai querido Deus amado Sim meu Deus Faz assim Encontrar a felicidade Corações buscando Restituição Sim meu Deus Deus Chega com a Tua misericórdia Dos irmãos do Rio Grande do Sul Meu Pai É Paisinho Supre ali as necessidades Paisinho Faz assim Visita Deus Aqueles corações Que estão tristes Abalados Corações que estão Cansados Deus Sim meu Pai Depois de toda Essa tragédia Pai Só o Senhor Pode encher de alegria De fé De esperança E da coragem Para lutar novamente Sim meu Deus Pai visita Aleluia No Brasil e no mundo Os que estão cansados Sobrecarregados Alivia suas cargas Dá conforto Aos seus corações Abençoa a vida Dos teus filhos e filhas De uma maneira tremenda E poderosa Deus Sim meu Deus Tu sabes Paisinho querido Deus amado O quanto teus filhos Têm clamado Têm pedido Têm chorado Aos teus pés Visita Deus As famílias Faz assim Visita Deus A todos que estão Nos hospitais Nas prisões Aqueles casamentos Que estão Seus dilacerados Mas Deus Tu és o Deus Que restitui Tu és o Deus Que restaura Visita Deus Com a tua provisão Com a tua providência Os que estão Precisando Ser alcançados Pela tua misericórdia Pai Visita Paisinho Pai nós queremos Pedir em nome De Jesus Que o Senhor Abençoe Pai poderosamente Os nossos Desimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que nos ajuda Deus A realizar a obra Que o Senhor Determinou A igreja Pão da vida Ah Senhor A socorrer Famílias carentes Crianças pobres Moradores de rua A pregar a tua palavra Nos quatro cantos Da terra Abençoe E multiplica Na vida De teus filhos E filhas Que nos ajuda Pai Com seu amor Com seus Dismos Suas ofertas Abençoe Deus E atende As orações Os teus filhos E filhas Que fazem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Realiza Deus Para que saibam Que esta obra É tua Esta obra Nasceu Em teu coração Meu Pai Abençoe Abençoe A todos Que desejam Abençoar Esta obra Abençoa A todos Que oram Por esta obra Por saberem Que esta obra É tua Deus Nasceu No teu coração É isso Meu Paizinho Querido Meu Deus Amado Que eu peço E agradeço No santo E soberano Nome De Jesus Cristo E que tudo Seja Meu Pai Para a honra E para a glória Do teu Grandioso Nome Muito obrigado Senhor Abençoa Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Nossas uvelhinhas Pai Abençoa Abençoa Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Estende a tua mão Santa Sobre a vida De todas E os abençoa Poderosamente No nome De Jesus Cristo Amém Amém Paisinho querido Amém Glória a Deus Glória a Deus Meus amados Meus amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Deixo aqui Um abraço Cheio do Espírito Santo E o nosso pedido Para você se inscrever Aqui no canal Dar o seu like Abençoa E compartilhar Esta oração Aleluia Consiga mais inscritos Para este canal Abençoe vidas E Deus usará Você Para alcançar Mais vidas E junto comigo E a pastora Jossanet Fazer a obra Do Senhor Deus abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Bom dia Bom dia